E neste sábado será realizada a feijoada do Centro Espírita Casa de Luz. O evento será no Centro de Eventos Herma por Hagen e o Caio Marsani conversou com o presidente da casa e também um voluntário sobre a ação. É isso mesmo, evento importante que vai ser realizado neste sábado, Ednei. Evento importante também tradicional aqui em Rio do Sul, né? É isso, Caio. Boa tarde a todos. Agradecendo desde já. A gente tem a nossa décima terceira feijoada que acontece neste sábado, então. A partir das 11 horas a gente já está lá com todo o nosso serviço de bar e cozinha, atendendo a todas as pessoas que queiram passar por lá e prestigiar o nosso evento. Nós estamos localizados ali no Taboão, né? Centro Espírita Casa de Luz. E a gente está sempre ali disposto a atender todas as pessoas que porventura necessitem de algum auxílio do Centro Espírita da Casa de Luz. A gente conversava agora há pouco, né? Também, José, essa questão dos voluntários. A casa também é feita de voluntários, né? E essa é uma ação beneficente. Ou seja, os recursos vão para onde, então, na verdade? Todos os trabalhos da casa são gratuitos, todos os atendimentos são gratuitos e todos os trabalhadores são voluntários. A gente conversava ainda há pouco, aproximadamente 80 voluntários a gente tem. E a gente faz dois eventos por ano. Um é a feijoada e o objetivo disso é engariar fundo para a gente manter as despesas da casa. Luz, água, enfim, limpeza, tudo o que é necessário para manter um imóvel, né? A questão de atendimento agora do Centro Espírita. Qualquer pessoa pode visitar vocês, conhecer o trabalho também? É aberto ao público, tá? Todas as quartas-feiras, às 8 da noite, nós temos a palestra. E logo após a palestra, a gente tem um passe. Nos outros dias da semana, a gente também, todos os dias, tem atividade na casa. A gente tem atendimento fraterno, a gente tem grupos de estudos, a gente tem evangelização infantil nos sábados à tarde. Eu sou evangelizador infantil, então, estou aqui puxando a brasinha para o nosso lado, né? São várias atividades e todo mundo, sem exceção, é bem-vindo. Qualquer pessoa pode chegar na Casa Espírita e será bem atendido. O caso do evento agora é bastante importante. Os cartões, tem que comprar antecipado, vai ter feijoada na hora também? A gente tem, sim, cartões para vender antecipadamente, mas na hora pode chegar lá que a gente vai ter cartõezinhos para vender também. Para encerrar, Adinei, é bastante importante o convite agora, né? Como a gente falou, a gente vem divulgando já. Então, o convite para a comunidade de Rio do Sul da região prestigiar a feijoada de vocês. Isso, então vamos deixar o nosso convite aqui para que todos possam participar, aqueles que queiram conhecer, então, nesse sábado próximo, agora é dia 29, a partir das 11 horas da manhã, a gente já está lá entregando a marmita, né? As pessoas que quiserem. Temos lá todo o nosso serviço, então, lá de bar e cozinha para atender a todas as pessoas. Tchau, tchau. Obrigado.